Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, espero que você do outro lado também esteja super bem com a graça de Deus E hoje nós vamos para 110 panos de 200, olha, 11º bico que eu venho trazendo para você confeccionar aí Olha só, se inspirar e ter bastante biquinho aí para você se inspirar, bicos fáceis e de fácil venda, olha, só maravilha, né? Então meus amores, você que não me conhece, prazer, meu nome é Leila Marcos, seja bem-vindo aqui ao canal Vitrine da Crochê com Leila Marcos Você está acompanhando a minha produção da minha mega encomenda de 200 panos de prato, tá bom? Estou trazendo de 10 em 10 aqui para você, para te inspirar E a cada 10 panos eu vou trazer um bico diferente E hoje o bico que eu vou trazer é um bico super fácil de fazer É um bico múltiplo de 4 mais 2, tá? Múltiplo de 4 mais 2, esse biquinho aqui que eu vou mostrar para vocês, olha Olha que coisa linda, muito bonito, né? Esse biquinho aqui que eu vou trazer para vocês hoje A aula dele está na descrição do vídeo E logo abaixo tem uma playlist com vários biquinhos de crochê para você se inspirar, brincar bastante Ser feliz assim como eu, sou feliz aqui fazendo os meus paninhos de prato aqui também Tá bom, meus amores? Olha só, hoje esse bico aqui é especial, super fácil de fazer Mas antes de eu falar mais do bico, eu vou te apresentar o meu curso Ateliê do Crochê Você que não conhece o meu curso ainda, mas quer aprender crochê, tem o sonho de aprender crochê Não, Leila, eu não sei nem pegar na agulha, eu não sei nem o que é ponto alto, o que é ponto baixo Eu não sei o que é correntinha, eu não sei trabalhar com fio de linha de polipropileno Eu não sei trabalhar com linha de, com barbante grosso, barbante fino Eu não sei esse negócio que fala que é fio 6, fio 8, fio 10, eu não sei o que que é isso No meu curso eu vou te ensinar todas essas coisas, tá bom? Então você vai sair uma experta lá de crochê, na arte do crochê Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela arte do crochê E você que já é crocheteira, eles também valem pra você Porque tem pontos lá que você não sabe, tem peças lá que você não sabe, tá bom? Vou deixar o link do meu curso aí na descrição do vídeo, tá certo? E pra completar aí esse ânimo aí que eu tô animada Eu vou deixar também um cupom com super desconto Lá se que sabe no primeiro comentário Bom, o que acontece? Esse cupom tem prazo de validade São poucos cupons que eu consegui aqui E esse cupom eu tô liberando pra vocês Perceba aqui, inscrito aqui do canal, tá bom? Então clica lá no botão, lá no primeiro comentário Confere lá, tem uma equipe maravilhosa lá pra te orientar Pra parcelar, tudo mais Olha, só você entrar lá em contato que vale a pena, tá bom? Deixa o like pra mim E no final desse vídeo deixa o seu comentário E fala pra mim da cidade onde você está falando Se você é uma crocheteira iniciante Se você é uma crocheteira intermediária Se você já é uma crocheteira avançada Fala aí pra mim Se você já faz crochê a um ano, a dois, a três, a dez, a vinte, a cinquenta anos Fala aí pra mim, tá? Eu gosto de saber como que é a vida artesanal das minhas escritas E fala também da cidade de onde você está falando Como eu falei pra vocês Este bico que eu vou trazer hoje, ó Esses dez panos aqui maravilhosos Olha só que coisa mais linda Esses dez panos aqui São com esse bico múltiplo de quatro mais dois, tá certo? E chegamos à meca de cem e dez panos Agora eu vou virar a câmera Pra você ver E você vai falar pra mim qual pano que você mais gostou Combinado? Eu vou falar também pra vocês no final Qual pano da minha preferência também Que eu gostei também Que a gente sempre escolhe Eu não vou ficar em cima de muro, não Vou falar pra você também O pano que eu escolhi também, tá bom? Então, vamos lá Vou virar a câmera E bora lá Conferir Cento e dez panos de duzentos Vem comigo Então, vamos lá, né? Vamos começar? Eu vou começar aqui por esse amarelo Das nossa porquinha linda Maravilhosa Olha como que ficou lindo Este bico aqui Tá vendo? Combinação de cores Ficou maravilhoso, né? Deixa eu mostrar Ah, como é assim É, isso Agora ficou melhor Agora tá dando pra ver o bico certinho Então, marca aí, tá? Se esse é o seu preferido Ou se é esse aqui com a tartaruga Olha que lindo que ficou Amei também Tá vendo? Com a tartaruga Este aqui com essa menina moranguinho No vermelho Olha que lindo, meus amores Olha que fofo que ficou Que meigo Muito fofo, né? E este bico aqui é super fácil, viu? É super fácil Bico carreira de ida e volta Super fácil de fazer Lembrando, se você quiser adquirir os meus panos São 10 panos de prato Por apenas 80 reais, tá bom? E se você quiser pra revenda Entre em contato também comigo pelo WhatsApp E quando você entrar em contato comigo Já fala se o serve Pra eu poder calcular E a quantidade de peças que você quer A partir de 30 peças São um preço diferenciado, tá? 10 peças aqui É no preço do varejo A partir de 30 já é preço de atacado Olha só que lindo Que ficou Maravilhoso, né? Essa cor aqui é cereja Ela parece um pouco vermelha Assim no vídeo Mas ela é cereja, viu? Olha no laranja Olha que lindo Essa pintura aqui Olha como Que glamuroso Que ficou esse pano Né? Muito lindo Eu tô apaixonada Por essa Minha produção, viu? Tô apaixonada Um bico mais lindo Que o outro A gente combina as cores E tá ficando É uma bela Sei que a minha cliente Tá amando, viu? Eu já entreguei pra ela Ela tá amando Olha só esse azul aqui Maravilhoso, né? Olha o próximo Que é essa menininha linda A cozinha arrumadinha Olha só que linda No rostinho Lilás, né? Fala aí pra mim Qual que você gostou mais, hein? Não esquece, não Não esqueça Olha o gatinho Que lindo Muito lindo, né? Que é essa cor Tiffany Tá até acabando, viu? Tá até acabando aí E se você Não é Não sabe o que fazer Com as sobras de fio Eu tô trazendo uma videoaula Aí pra você Rapidinho Tá? De um imã de geladeira Que dá pra utilizar As sobras de fio, viu? Fica ligadinho no canal aí Olha que lindo isso aqui Maravilhoso, né? Olha esse aqui No amarelo Que é o nosso último Olha que lindo Essa mulata linda aqui Olha que lindo Ficou lindo, né? Agora, qual será O meu preferido? Qual será? Qual será o meu preferido, hein? Qual será? Qual o seu? Você já escolheu o seu? Já falou o seu já? O meu Vou mostrar agora Pra vocês Olha o meu aqui O meu foi O vermelho Né? Eu sou apaixonada Por vermelho, né? E esse aqui Eu achei que ficou Muito bonito Muito bonito Mesmo Com este Vestidinho de moranguinho Dessa boneca linda aí Tá? Então esse aqui Foi o meu preferido Fala aí pra mim Qual que foi o seu preferido Lembrando Se você quiser Confeccionar este bico O link dele está na descrição Do vídeo E logo abaixo Tem uma playlist Com vários biquinhos de crochê Quer conferir os vídeos anteriores? Dá uma zapeada aí No final aí Nos próximos Nos vídeos anteriores E bora conferir E falar também Participar lá também E se inspirar bastante também Tá bom? Um beijo no coração Deus abençoe vocês Deixa o like Compartilha Comenta Bastante Que a sua audiência Aqui Faz o nosso canal Com esse cada dia mais Eu agradeço muito A vocês por tudo Um beijo no coração Deus abençoe Até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho